Fala rapaziada do YouTube, beleza? Lepontelo na área, voltando aí com The Osiris pessoal, Osiris New Dawn pessoal, fazendo aí o terceiro vídeo, eu tô em busca pessoal do craft aí pra mim poder fazer a forge pessoal, tá? Aqui é os utilities aqui, ó, eu preciso fazer essa forge pra começar a fazer os outros materiais também, tá? Então arrebenta no like aí, ajuda a compartilhar, tá bom? Com os amigos, no Twitter, no Facebook, tá? Ajuda o canal a crescer, beleza pessoal? E muito obrigado a todos que já acompanham pessoal, e eu preciso encontrar aí pessoal, o Iron ali eu já tenho, tá vendo? Eu preciso encontrar o Titânio e o Plutônio, eu ainda não achei ainda, eu tô com o robozinho aqui, eu saí aqui, Eu saí quase sem nada, aqui tá vendo? Mais com a arma, tudo aí, com a água, tudo, né? Pra mim poder encontrar alguma coisa, vamos lá, eu vou dar uma explorada direitinho aqui, se eu ver que não dá encontrando, eu vou cortando o vídeo até chegar no local aí, tá? Pra mim poder fazer e mostrar fazendo a forge também, beleza pessoal? Vambora, vem comigo, vem comigo que aqui é show, hein? Não tem quase nenhum brasileiro aí fazendo aí, essa gameplay, essa série aí de Osiris aí, né? Assim como do The Long Dark também que eu estou fazendo pessoal, então acompanha aí, tá bom? Dá uma moral pro canal aí, dá uma moral pessoal aqui, dá um trabalho danado pra gente poder fazer vídeo, pra gente poder editar, tudo, beleza? Fora outras coisas sobre tecnologia que a gente traz sempre pro canal, jogos gratuitos, estamos sempre tentando trazer aí as coisas legais para vocês, tá? Vamos lá, vamos... Eu preciso achar o Plutônio e o... Eu só acho o metal desse lado aqui, velho, o que é isso aqui, é uma caverna? Ih, mano, acho que é uma caverna aqui o bagulho aqui, velho, deixa eu acender aqui com o L, deixa eu acender a luz aqui Vixi, maninha, bugou o bagulho Bugou, bug, 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 bug Bugou, pessoal, bugou Eu entrei aqui num buraco e agora eu não consigo sair Ah, não acredito, eu não acredito, eu não acredito É bug do jogo, hein É bug do jogo Eu caí dentro da terra aqui, pessoal, que estranho Mas como é que eu faço pra mim sair daqui? Não consigo sair daqui, não? Não! Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar esse material aqui também Ainda subi aqui, ó O meu craft também Subiu de level Vixi, maria Olha o tamanho daquele bagulho ali Cê é louco, cachorro Não é à toa, isso aqui não é à toa não, pessoal Não é à toa não, tem alguma entrada aqui Nossa, olha o tamanho do bicho Olha o tamanho do bicho Já aleijou, hein Vamos tocar pela pistola? Ah, matamos Já matamos, já Ué, por onde que ele entrou? E aí? Alguém me explica? Alguém me explica isso? Deixa eu ver o que eu tenho aqui Eu quero pegar esses itens aqui pra fazer isso aqui, pessoal Ó, aqui, ó, já consegui pegar aqui pra mim e fazer o... A foice aqui, hein Com aquele bicho que nós matamos agora Ah, deixa eu já ver aqui Combate, mais um ponto Engineer, mais um ponto Ciência nenhum, tá Aqui não tem nada status point pra gente colocar aqui Vamos ver se no skill web aqui dá pra gente colocar mais alguma coisa Deixa eu ver aqui Unlock the ability para craft basic Beleza Abrimos aí Abilidade para craft, pessoal Abilidade para construir habitat, manufaturar, água Água e cook food Não dá pra colocar nesse, não dá pra colocar nesse Provavelmente um desses dois aqui, ó Para craft repelentes ou baits Poison também não dá pra colocar Computa tecnologia também não Aqui requer mais dois, ó, mais um Ah tá, mas eu tô... Nossa senhora, como eu sou burro Ai, meu Deus do céu Ai, desconsidera, pessoal Desconsidera, desconsidera Porque eu fiquei abalado ali Costumei um susto com o monstro Tô preso numa cavera que não sei sair Vamos lá Eu tô com pontos de Enginer aqui, pessoal Aqui requer mais dois Eu preciso de mais um ponto aqui Cem pontos Putz, Guilherme Mais dois aqui, mais um Eu já tenho, eu já tenho Deixa eu ver se aqui mais um dá pra fazer Aqui não Aqui mais um Ciência e tecnologia Eu preciso de um ponto em cada um Pra mim eu vou evoluir ali Aqui também Então eu não consigo usar esses pontos ainda Tá, pessoal E aí? E aí? O que que eu faço? É, você viu que ele até fez assim, ó Nem eu sei o que que eu faço agora aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso fazer aqui Pra mim poder sair daqui Pelo jeito não tem nada Então, pessoal Vamos lá Eu tive que dar um Force Kill, pessoal Só que eu dei um Force Kill Voltei pra base Mas eu perdi tudo, ó Tá vendo? Sacanagem, né, velho? Isso aqui do jogo é sacanagem Tudo bem que o jogo tá aí no começo, né? Tem muitas coisas pra arrumar Tem alguns bugs aí Mas esse aqui é um bug que deixa o jogo Ficar injogável, né, pessoal? Fica bem complicado você perder um monte de item aí De besteira, né? É por causa de um chão que sumiu e você entrou lá dentro De repente vira caverna, então É bem complicado mesmo Deixa eu ver se eu acho que o robôzinho tá aqui, ó Tá, o robôzinho tá aqui, ó Eu entrei ali, ó Eu entrei aqui, pessoal Eu quero ver se eu consigo pegar o meu corpo Sem eu... Pelo lado de fora, aqui Ó, tá vendo? Tem um negócio, mas tá lá Tá aqui, meu corpo tá aqui, ó Ó, é uma parede meio invisível, pessoal Que estranho, ó Uma parede invisível Deixa eu ver se eu consigo pegar Ah, peguei Tem que... Tem que... Ele caiu pra dentro de novo, ó Ele puxou pra dentro de novo É bug, pessoal É bug do jogo Não tem jeito Eu vou fazer o seguinte Eu quero tentar chegar É... Deixa eu tentar chegar bem próximo aqui Tá, eu vou dar um force kill de novo Vamos lá Vamos dar um force kill de novo Vamos lá Eu vou tentar pegar Antes dele puxar Que parece uma areia movediça Aquilo, ele te puxa Ele vai te puxando Só que você fica preso lá dentro Você não consegue sair, né? Vamos lá Vamos voltar Eu não vou salvar Tá, vambora Ligar o L aqui Apertar a letra L Que aparentemente ia ligar A luz Tá, vamos voltar lá Eu tenho que pegar pelo menos Meu material, pessoal Sem o seu material Fica injogável Não tem... Fica complicado, né? Vambora Vambora Vamos prosseguir aqui Eu quero só pegar os itens Do meu corpo Sem que eu caia lá dentro de novo Vamos lá Eu não sei se é o mapa Que gerou Que o meu jogo gerou Também pode ser Que ele tenha Gerado com esse defeito Ou se é do jogo Isso Vamos meter o ar De novo, pessoal Tá dando lá Na minha Tá dando na minha Bala e nada Tá dando em mim mesmo Aqui, ó Olha Você é louco Cachoeira Alguém com muita raiva Da gente, viu Muita raiva Da gente Vambora Vamos seguir aqui O corpo O corpo tá lá O robozinho Tá ali Vamos ver se eu consigo pegar Ó Aqui tá a parede invisível Pessoal Aqui, ó É bug É bug, tá? Eu não posso Se eu ficar nela ali Eu vou Eu vou ser puxado Lá pra dentro Aí O F Ufa Consegui pegar Sem cair lá dentro, hein Beleza, ó Mas ele virou uma caverna Tá vendo? Que voo estranho, pessoal Complicado, né? Complicado Um bug aí Muito Estranho, ó Parece ser uma caverna Mas que não é uma caverna Tá? Mas vamos lá Mas consegui pegar o meu corpo Consegui descobrir também aqui O O O gold, né? O magnésio aqui Peguei também Vamos ver se dá pra mim fazer A foto Plutônio Vamos ver o Plutônio Vamos ver se eu consigo pegar Plutônio em algum lugar Deixa eu ver se aqui De repente eu consigo Peraí Deixa eu me equipar de novo aqui Porque eu perdi tudo, né? O rifle aqui O craft no 3 Tá? Vamos colocar pra cá A pistola Eu vou colocar No 2 O multitool No 4 O mapa no 8 Beleza Não, vou colocar o kit magic no 8 O mapa Vou colocar no 6 Se eu ver o tempo aqui No 5 O que mais que eu posso pegar aqui Pra colocar aqui E a bandagem no 7 Tá Acho que tá igual aquela hora, né? Vamos apagar aqui As luzes aqui Já dá pra ver Belezinha Muito estranho mesmo, hein? Olha lá E o tiro varo Tá vendo? Isso aqui é bug, pessoal Infelizmente é bug O jogo não está Não está terminado ainda Todos sabem, né? Ainda tem muita coisa Pra fazer Precioso metal Cooper Cooper Gold Titânio Magnésio Eu preciso pegar O plutônio, pessoal Opa Tem monstro aqui Cadê? Isso é louco, cachoeira Olha o tamanho Foi ele que foi pra trás da gente Olha lá Foi ele que foi lá Atrás da gente Foi esse aí Esse aí E ele foi lá Ele foi lá Ele foi lá atrás da gente Vamos botar ele Pra seguir nós aqui Eu preciso achar O magnésio O plutônio, pessoal Vamos continuar pegando O gold Quero achar o plutônio Em algum lugar Tem que ter esse plutônio aqui Não é possível Vamos lá Vamos ver se a gente Achei algum lugar aqui Onde é que eu acho O plutônio? Tá, deixa eu ver aqui Deixa eu ver Não dá pra me colocar Em cima, né? Segurar em cima aqui Plutônio Vamos embora Vamos Vamos continuar aqui, pessoal Base metal Metal resource Tá Vamos, vamos Vamos indo aqui Deixa eu apertar a letra L Pra iluminar aqui Que tá bem escuro Essa parte aqui Vamos embora Vamos Esse item é mais complicadinho Ele deve ser verde, né? Essa pedra aí Pelo jeito é uma pedrinha verde Isso aqui deve ser encontrada aonde? Dentro de vulcões? Deve ser, né, pessoal? Dentro de vulcões, né? Vamos lá Vamos subir aqui Vamos dar uma explorada Aproveitar Opa, eu acho que achei lá, hein? Não é? Não é ali? O robôzinho tá vindo também Quanto que eu tô de peso? Eu tô com Tô com bastante coisa aqui comigo, hein? Deixa Não, vamos embora Vamos continuar Porque depois eu pego mais coisa Então eu jogo coisa fora também Tá? Vamos ver aqui Base metal Base metal Base metal Base metal Aqui também não tem nada Bom, eu vou dar um corte aqui, pessoal E vou voltar Pra não ficar enrolando muito aí também, tá? Encontrei aqui, pessoal Um outro material aqui, tá? Eu vou até Eu voltei aqui Só pra encontrar Que essa plantinha aqui A chama Blue blades Pessoal Você bate aqui E ela vai pro inventário aqui, ó Tá vendo? Então É consumível Vamos ver se a gente pode consumir Ela Se ajuda em alguma coisa Vamos comer, ó Ajuda sim, ó Dá uma melhorada sim Então Vale a pena a gente pegar também Pra gente poder sobreviver aí também Vamos lá Vamos pegar mais um pouquinho aqui Vamos pegar muita coisa Porque eu preciso De espaço Pro Plutônio lá, né, pessoal? Eu vou dar um outro corte, pessoal Até encontrar o Plutônio, tá? Fui Você é louco, cachorro Tá vindo o bicho atrás da gente aqui, hein? O que que é isso aqui? Parece Parece uma minhoca O que que é isso aqui? Olha Nossa O que que é isso aqui? Matamos um outro, hein? Olha São minhocas isso aqui, velho Parece um peixe fora da água Vamos craftar ela aqui também Tá Craftamos mais coisa aqui Vamos ver se tem alguma coisa Desses itens aqui Beleza Conseguimos outro item aqui Deixa eu ver Ah não É o mesmo É o mesmo item Deixa eu comer aqui Mais um pouquinho dessa Plantinha aqui Aqui tá Beleza A pressão tudo beleza também Então vamos lá Eu vou cortar de novo Até achar, pessoal Vambora Eu achei aqui, pessoal Carbono, tá, pessoal? Achei numa Vale aqui Numa Eu não sei se aqui vai dar O drop vai dar Eu nem mexi na pedra ainda Vamos ver se ele vai dar alguma coisa Vai dar carbono Acho que só carbono só Mas de repente dá o Plutônio junto Com alguma coisa Sei lá O Plutônio não deve dar junto Com certeza, né? Vamos lá Vamos pegar aqui Deve ser um craft mais raro Esse aqui também Mas tá de noite Tá cheio de De bicho aqui, ó Mas beleza Que eles já estão ficando Já mais fraquinhos Da aparente Esses pequenininhos Dá pra gente Apesar que a maioria deles Aí dá pra gente Encarar de frente Sem nenhum problema O que é aquilo ali? Ó, magnésio, pessoal Achei o magnésio aqui, hein? Geralmente perto dessas coisas assim Tem o magnésio Tem Eu preciso achar O Plutônio Tem Magnésio carbono também Ó, a pedra de magnésio É uma pedra roxinha Tá vendo? Beleza Subi de proficiência De novo Eu não vou pegar muito não Porque eu já enchi Até meu robozinho aqui já Deixa eu ver como é que tá Meu peso aqui 35 Tá, beleza Magnésio pegamos Deixa eu ver aqui Como é que tá Pra forge Tá, vamos pegar aqui Vamos deixar aqui Eu quero Eu preciso Do Plutônio Vambora Isso é louco Dá uma olhada nesse Nesse Parece um macaco, velho Olha só Se liga nesse bicho aqui Infante Arrancho Vamos dar um tiro de pistola, né? Eu tô curioso pra saber a pistola Como é que é a pistola A pistola meio que É forte a pistola, hein? A pistolinha é forte É forte também, hein? Pega esse onço bizarro aqui Que não tem nem cara Dá uma olhada Vamos lá Vamos cafitar mais um Outro gosto dele aqui também Vamos ver se tem alguma coisa Que a gente já Pegou aqui Beleza E vamos continuar, pessoal Vamos, vamos, bora Bom, pessoal Seguinte Tá complicado de achar o Plutônio Pessoal Tá complicado mesmo Eu dei um rolezaço Aqui no mapa Que não achei É uma pedra verde Não achei É... Eu vou encerrar o vídeo Por aqui, tá bom? Mas já deixar aí Pra vocês aí Esse bugzinho aí O que vocês podem fazer Caso acontecer com vocês também Encontramos ali Um alien novo ali também Deu uma boa explorada No mapa também Ou lugares diferentes Encontramos uma planta ali Que dá pra comer também Que é muito boa Pra ajudar a gente Enquanto estivermos aí Andando pelo mapa Tá bom? E vai ficar por aqui o vídeo, tá? E pro próximo vídeo É... Quando eu encontrar agora Pessoal Eu vou jogar Eu vou continuar jogando aqui Quando eu encontrar Eu volto Tá? E mostro onde encontrei E já mostro Fazendo a Forge também Beleza, pessoal? Então Arrebenta no like aí, pessoal Compartilha com os amigos No Twitter No Facebook Tá bom? Muito obrigado a todos Que acompanham Ajuda o canal a crescer Tá? Um grande abraço a todos Pessoal Que Deus abençoe a todos E fui! Fui!